Agradecemos a presença de todos. Sejam muito bem-vindos. Daremos início à cerimônia de abertura do Estratégia em Ação. Os próximos 25 anos começam aqui. Este evento tem como objetivo promover reflexões sobre o novo direcionamento estratégico da Anvisa, aprovado pela Diretoria Colegiada para o período de 2024-2027. De modo particular, iremos aprofundar debates sobre inovação e o uso de novas tecnologias como elementos centrais para o futuro da regulação, como parte da nova estratégia institucional da agência. Destaque para a inovação e projetos ligados aos objetivos de desenvolver pessoas para o futuro e de promover o uso intensivo de dados. A ideia é contribuir com a divulgação e o entendimento do novo plano estratégico e o aprimoramento de práticas de governança e gestão, de forma aberta e transparente para todos. Queremos compartilhar os desafios e as iniciativas de modernização para juntos construirmos a Anvisa do futuro. Neste momento, convidamos para compor o palco para a abertura deste evento o diretor da Terceira Diretoria, Daniel Pereira, acompanhado do líder da Unidade de Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Sr. Cristiano Prado, e o assessor-chefe de planejamento da Anvisa, Gustavo Trindade. Aplausos Aplausos Para as palavras de abertura e boas-vindas do nosso evento, passamos a palavra ao diretor Daniel Pereira. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, mais uma vez, os de fora e os de dentro. Muito bem-vindos novamente aqui com mais um dia de trabalho regular, né pessoal? Bem, eu fiz questão de vir presencialmente a esse evento, falei com o Gustavo, pela importância que eu sempre dei ao planejamento estratégico, especialmente nas diretorias que eu fui supervisor e todas as vezes que a gente deliberou esse assunto em diretoria colegiada. Eu sempre falo que não há vento a favor para quem não sabe para onde vai. Então, o início do nosso caminho tem que ser através de um planejamento bem feito, participativo, democrático e alinhado aos objetivos e missões da agência. Eu sempre fazia um questionamento para o Gustavo, para os meus colegas diretores, quando eu falava de planejamento, falava o que a gente quer como Anvisa. O que a gente quer daqui a um ano, dois anos, que a gente entregou nesses dois anos, que a gente trouxe de resultado nesses dois anos. Se a gente não soubesse a resposta, não tem nenhum sentido a gente continuar a desempenhar nossa atividade do jeito que a gente desempenha. Então, o planejamento é esse ambiente. É o ambiente da gente discutir esse resultado, discutir essa estratégia, discutir o que a gente quer para a nossa casa, para a nossa Anvisa e para o nosso setor como um todo regulado. Vou fazer uma breve fala que eu fiz questão de escrever aqui justamente para não deixar passar nada. Vou me permitir aqui fazer uma leitura. Esse ano, a Anvisa comemora 25 anos. Nossa agência foi criada em 1999, com a missão de promover a proteção da saúde da população. Nossa sede é aqui no Distrito Federal, mas estamos presentes em todo o território nacional por meio das nossas coordenações de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. Somos uma agência da área social, sem dúvida, que possui o propósito da garantia e segurança dos serviços e produtos sujeitos à vigilância sanitária. Mas, mesmo tendo a clareza da nossa atuação social, não nos desprendemos da importância da nossa agência para a economia. Sobre esse ponto, nós realizamos um estudo com o IBGE que demonstrou que cerca de 25% do PIB nacional passa, de alguma forma, pela regulação da agência. Nesses 25 anos, foram muitas as entregas à sociedade brasileira. Durante esse percurso, foram alcançados diversos avanços que tiveram impacto significativo na vida da população. A agência consolidou-se como uma agência reguladora tecnicamente forte, com decisões ancoradas em dados e evidências científicas respeitadas internacionalmente e com padrões e critérios convergentes do ponto de vista regulatório, sendo referência para as demais agências, em especial da América Latina. Assim, hoje, a agência é reconhecida pela excelência técnica de suas ações, pela transparência e amplo diálogo setorial. Nessa trajetória, enfrentamos a maior crise sanitária internacional do século, a pandemia de Covid-19, e saímos reconhecidos como uma das mais relevantes autoridades internacionais na área de saúde. Mas, apesar de tudo o que foi construído até aqui, ainda temos um longo caminho, ainda temos muitos desafios. E essa é a hora de nós olharmos para o futuro. Penso que um dos nossos grandes desafios começa com a diversidade da nossa atuação. Somos uma agência que regula 12 temas, 12 macro temas, de forma geral. Isso sem contar com os temas da área meio relacionada, como fiscalização e emissão de licenças, que são relacionadas a esses macro temas. São desafios enormes, ímpares, no nosso modelo de agência reguladora. Todas as demais, a grande maioria das demais agências, são agências monoprodutos, como fala o nosso diretor-presidente. Então, temos um grande desafio de trabalhar nos cenários muito diferentes em relação aos critérios de segurança sanitária. Eu, na terceira diretoria, eu brinco com meus assessores, que nós, de manhã, estamos tendo uma reunião sobre registro de tabaco, na hora do almoço, sobre registro de agrotóxico, e à tarde, sobre testes, autotestes de dengue e outros materiais, para vocês entenderem a diversidade da nossa atuação e a riqueza da nossa atuação como Anvisa. Outro grande desafio, sempre todos os diretores dessa casa reforçam, eu não poderia deixar de reforçar, é em relação ao déficit funcional dos nossos servidores, nosso número de servidores. A agência já chegou a contar com 2,7 mil colaboradores. Hoje, nós temos cerca de 1.500. Desses 1.500, grande parte, já com tempo para se aposentar, porque cumpriram a sua missão no Estado brasileiro. Ano a ano, nosso número de servidores abaixa e nossas demandas crescem. Graças a Deus, nossas demandas crescem. O setor cresce como um todo. E esperamos que assim continue acontecendo. Então, novamente, mais um grande desafio que a agência tem é como lidar com esse cenário que eu particularmente entendo que a gente vai ter que rediscutir algumas ações, tendo em vista o não acompanhamento do concurso público às demandas que a agência tem. Além disso, o nosso tão almejado reconhecimento internacional que nós colocamos no planejamento estratégico está como sendo o objetivo a alcançarmos. O objetivo de sermos uma autoridade reguladora nacional de referência pela OMS. Obviamente, isso já vem demandando um grande esforço das nossas áreas de trabalho como um todo, um acompanhamento muito próximo a nível do corpo estratégico da agência e todas as ações que nós viemos tomando é no sentido de nós conseguirmos atingir esse reconhecimento tão almejado e tão importante para a Anvisa, talvez sendo ainda o que falta para nós sermos reconhecidos em todos os canais internacionais. não menos importante, não poderíamos discutir inovação. Então, cada vez mais, vocês vêm vendo as ações que vêm sendo tomadas por todas as diretorias. Minha colega diretora Miruzi recentemente fez um trabalho muito forte na área de medicamentos sobre inovação. A gente, na Gile 2, na Gile 3 também, a gente fez, lançou recentemente um edital buscando selecionar novas práticas, novos produtos inovadores e caminharmos juntos com o setor para que a gente consiga trazer cada vez mais inovação para todos os setores regulados pela agência. Isso também é mais um grande desafio. O diálogo com a sociedade e a interação com o Sistema Nacional de Ajuvância Sanitária. Nós temos um grande desafio com o modelo de país federativo que somos. Somos um país continental que muitos dos nossos estados têm populações maiores do que muitos países. O que isso gera para a gente? Isso gera uma necessidade de ter, ao mesmo tempo, uma atuação uniforme no Brasil inteiro, mas, ao mesmo tempo, conseguirmos atingir as especificidades de cada região no nosso país. Não por outro motivo, o nosso SUS é tripartite. Essa foi a escolha que foi tomada e a escolha que visou exatamente equacionar essa necessidade de uma uniformização levando em conta as especificidades locais, mas isso reflete na organização do nosso Sistema de Ajuvância Sanitária também, que segue o mesmo modelo. Então, como lidarmos com os estados e municípios de uma forma a orientar, mas também colhermos as especificidades locais? Esse é o nosso grande desafio como sistema. Hoje, após 25 anos, temos processos maduros em relação a isso. Nosso relacionamento com todo o sistema amadureceu bastante, mas é sempre um grande desafio a gente lidar com os estados soberanos, com municípios que têm sua autonomia e, ao mesmo tempo, a gente ter necessariamente o cumprimento das regras da Anvisa e necessariamente a gente estabelecer nossos padrões que buscam sempre. Todos os atores do sistema sempre buscam o mesmo objetivo, que é levar uma saúde melhor para todos os brasileiros, segura e de qualidade. A Anvisa ainda precisa estar pronta sempre às novas crises que virão. Apenas nos últimos anos, já passamos, além da maior crise, como disse anteriormente, da saúde pública no último século, nós estamos vivenciando agora a crise da dengue. Então, isso demonstra que, com toda certeza do mundo, novas crises virão e a agência precisa estar sempre preparada para todas essas situações que vierem. E a agência demonstrou estar preparada. Na Covid, como eu ressaltei, tivemos uma atuação ímpar e na dengue agora também com a instituição do nosso comitê intersetorial, com as priorizações dos produtos que foram feitas e com todas as ações que a agência vem tomando, a gente vem também dando uma resposta à sociedade, deixando muito claro que toda a sociedade brasileira pode sempre contar com a Anvisa, independente do momento, independente da situação. são alguns desafios que eu elenquei, que eu acho que vamos sempre passar por esses próximos anos, mas o objetivo do nosso planejamento é justamente a gente sentar, dialogar e explicitar para toda a sociedade como a gente vai caminhar. Isso, no momento oportuno, o Gustavo vai tocar o evento aqui junto com vocês para explicar um pouquinho do nosso resultado do planejamento. Eu queria agradecer muito o PNUD na figura do Cristiano, que a gente, o apoio que nos deu para que a gente pudesse organizar todo esse nosso planejamento da Anvisa através da Publix, que também é uma grande parceira nossa. Queria cumprimentar e já deixar aqui uma fala clara em nome dos diretores da agência, que hoje, coincidentemente, foi um dia agitado para todos os diretores, todos tinham compromissos já previamente marcados, mas todos gostariam de estar aqui. O Gustavo vai passar aqui uma fala depois de agradecimento entre todos os diretores que não puderam, infelizmente, estar aqui presencialmente, mas que gostariam tanto, inclusive o nosso diretor-presidente. Queria desejar um bom evento a todos e queria novamente reforçar o que eu tenho falado na diretoria e o que eu falei inicialmente aqui. Aonde tiver Brasil, vai ter Anvisa e a sociedade sempre poderá contar com essa agência para a promoção da saúde da população independente do que aconteça. Muito obrigado a todos, um bom evento, sejam bem-vindos. Com a palavra, Cristiano Prado. Alô? Bom dia a todos e todas aqui presentes. Agradecer a Daniel e o Gustavo pelo convite aqui da Anvisa de estar participando hoje com vocês. Queria também deixar aqui formalmente o agradecimento a toda a equipe da Anvisa que tem se dedicado ao projeto, a doutora Karim, o Tom, toda a equipe da UGP que tem se dedicado a essa parceria com o PNUD ao longo de mais de uma década de entregas e de realizações. Quero dizer o quanto que é importante para o Programa das Nações Unidas essa parceria, dizer o quanto que a gente acredita no potencial da Anvisa para transformar a vida das pessoas de uma maneira integral. A gente quando olha para a Anvisa a gente não vê só a saúde, a gente vê o desenvolvimento humano em todas as dimensões. Essa diversidade que a Anvisa tem e que o diretor Daniel estava comentando, eu brincava com ele que de manhã eu estava vindo no rádio ele falar sobre o mosquito transgênico, agora ele está falando do planejamento estratégico, à tarde certamente vai estar tocando outros assuntos. Essa diversidade se reflete no impacto que a Anvisa traz para o Brasil, para a sociedade, para as pessoas que estão na ponta. Ao longo desses mais de dez anos de projeto, nós pudemos apoiar a Anvisa desde de implantes mamários, no desenvolvimento de novas tecnologias, na questão de inteligência artificial, na questão de protetores solares, na questão da farmacopéia, enfim, tem uma diversidade enorme de projetos e de ações que fizemos juntos e que elas vão somando nesse desenvolvimento e nesse fortalecimento da Anvisa. E, hoje, a gente está aqui para comemorar, junto com vocês, esse planejamento estratégico, um planejamento que busca transformar uma estratégia em ação, como está bem dito. E é essa ação que transforma a realidade das pessoas. O PNUD tem um prazer muito grande, eu comentava também com o Gustavo, de estar trabalhando com uma agência reguladora. a gente entende que a agência reguladora pode trabalhar nas engrenagens da economia, nas engrenagens da saúde, nas engrenagens do funcionamento e isso gerar um efeito em escala. E o PNUD busca e apoiar o Brasil a ter efeitos em escala e a Anvisa claramente é um parceiro muito importante para isso. A gente tem muito a fazer ainda em conjunto, a Anvisa tem muito a fazer, foi colocado aqui o tamanho do desafio que vocês têm, o desafio que cresce a cada dia, um desafio que ele enfrenta crises climáticas e se transforma em crises de saúde que impactam o desenvolvimento humano e que geram pressão sobre vocês. O desenvolvimento da tecnologia que também permite acesso indevido a medicamentos e outras coisas que não poderiam estar sendo vendidas, a população não poderia estar sendo acesso porque não são seguros e trazem desafios para vocês e toda sorte de outros desafios, mas talvez o maior desafio seja o desafio humano e o desafio também de fortalecer a agência, de ter uma equipe do tamanho necessário, com a capacitação necessária, com a qualificação necessária, fazendo as entregas. Esse é um desafio muito importante, eu vi com muita satisfação de que o item 7 aqui da meta do planejamento do resultado de Chaves é o desenvolver pessoas para o futuro e eu tenho certeza de que isso, na verdade, é um trabalho que já vem sendo feito, colocado aqui pelo diretor como uma coisa prioritária, mas é isso que vai transformar a agência em uma agência cada vez mais forte, em uma agência cada vez mais reconhecida, é o trabalho de cada um de vocês e de todos em conjunto e o PNUD está à disposição para continuar trabalhando para o fortalecimento da agência, para o posicionamento dela como referência internacional para continuar transformando e melhorando o desenvolvimento humano de todas e todos. Agradeço mais uma vez a parceria, obrigado a todos. Passamos a palavra ao Gustavo Trindade. Bom dia a todos, Getúlio Daniel, que está aqui representando toda a diretoria da Anvisa, muito obrigado pela parceria e pelo apoio em nome de todos os diretores, também, Cristiano do PNUD. Eu não vou me alongar porque eu vou ter logo uma fala em seguida, então vou aproveitar esses minutinhos aqui apenas para agradecer a presença de todos vocês, de todos os parceiros, nessa construção da estratégia. Eu falei várias vezes, desde que eu assumi a área de planejamento aqui da agência, de que a estratégia não está na plana. Eu falei várias vezes isso, e nós não somos a estratégia e o planejamento, a estratégia somos todos nós e é a ação do que está ali exatamente que vai tornar isso possível. E aí eu vou compartilhar um pouco mais disso logo adiante, mas vou agradecer então aqui ao gabinete do presidente, na pessoa da Karim, que tem se dado todo o apoio para o nosso trabalho, para o desenvolvimento dessa atividade, em nome de toda a diretoria, como já comentei. Os parceiros, também aqui é o Tom, que fez um grande trabalho nesse apoio, nesse trabalho. A assessoria de comunicação, na pessoa da GES, que toda a sua equipe, que proporciona com brilhantismo todos esses eventos. E nós temos esse encontro de hoje com agendas bastante complexas de toda a diretoria, porque estamos num ano agitado. são 25 anos. Nós começamos com o primeiro evento dos Inovação e Dispositivos Médicos para a comemoração dos 25 anos. Temos esse evento de hoje, vários outros virão. Então é uma agenda, é um ano com muitas agendas, mas com muito trabalho e muitas conquistas. Então quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença de todos os gestores, todas as equipes técnicas que colaboraram, participaram, discutiram, divergiram, para que a gente pudesse chegar aqui nesse plano. Todos da sociedade que puderam contribuir, que participaram direta ou indiretamente através dos subsídios que foram oferecidos para a elaboração desse plano, a equipe da consultoria pública que está aqui com a gente. Quero agradecer a todos, agradecer também a parceria do evento de hoje, que não é um evento da estratégia em si, a estratégia já está acontecendo. Então ela não é só um pedaço de papel, é uma estratégia viva, em ação. E aí eu quero agradecer também aqui a presença do Arthur, que é a nossa parceria para organizar esse evento, que a gente está fazendo essa junção entre a parte de inovação e novas tecnologias e a parte de inteligência de dados, que é o tema do nosso evento de hoje. Isso está ancorado nesses objetivos principais que a gente tem aqui. Vamos desenvolver pessoas para o futuro e trabalhar com o uso intensivo de dados. São dois grandes objetivos internos, mas que vão impactar toda a estratégia da Anvisa. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente não pode deixar de representar e compartilhar com vocês as mensagens dos nossos demais membros da colegiada, da diretoria, a quem eu já convido nosso ceriminal para dar sequência e agradeço a presença de todos. Doutor Daniel, muito obrigado mais uma vez por todo o prestígio, por todo o apoio que vem sendo dado pela sua equipe, pela diretoria também nas discussões do planejamento. Muito obrigado. Conforme dito, os demais diretores da agência fizeram questão de gravar um vídeo para este momento. O primeiro vídeo desta manhã é da diretora da quinta diretoria, Danitza Passamaio. das nossas iniciativas e desenvolvimento da nossa agência para os próximos 25 anos. Falar de visão de futuro, uma visão que foi estabelecida lá no nosso planejamento estratégico, de ser uma instituição inovadora e uma instituição confiável, sem passar pela discussão sobre inteligência artificial, dados e pessoas, é quase que impossível. Então, essa iniciativa capitaneada pela PLAN, a quem eu dirijo os meus agradecimentos, é extremamente importante para que a gente possa integrar a nossa agência, para que as áreas conheçam o que está sendo feito por outras áreas e que a gente possa unir esforços nesse momento, inclusive, que a gente passa por uma dificuldade bastante grande de redução do nosso quadro, para que a gente possa realmente se desenvolver e cooperar e, quem sabe, aproveitar outras ideias para que a gente possa chegar onde a gente merece chegar e onde a gente quer chegar e, principalmente, onde a gente tem condições técnicas e competência para estar. Então, desejo que esses dois dias sejam de intenso trabalho, discussão, mas também de integração e que os resultados possam contribuir para o nosso futuro, os nossos próximos 25 anos. Bom trabalho, pessoal. Obrigada. O próximo vídeo é do diretor da quarta diretoria, Romerson Mota. Gostaria de estar presente, mas, em função de uma agenda externa, estou deixando gravado aqui o meu vídeo de satisfação por a gente ter, depois de um trabalho muito bem realizado e coordenado pelo Gustavo, nosso assessor-chefe de planejamento e toda a sua equipe, o qual já cumprimento nesse momento, ter realizado no ano passado conduzido o nosso processo de planejamento estratégico para 2024, 2027. Esse evento, que é a Estratégia em Ação, os nossos próximos 25 anos começam aqui, na realidade, já começaram lá em janeiro. Podem observar que nos objetivos 6 e 7, nós temos promover o uso intensivo de dados e desenvolver pessoas para o futuro. Sem pessoas e sem uso de dados, não é possível que as instituições, sejam elas públicas ou privadas, sobrevivem. Como recentemente eu tenho dito, o uso de dados não substitui as pessoas e as pessoas não substituem o uso de dados. Então, nós precisamos, sim, de pegar o que temos melhor desses dois ativos importantes que temos para que possamos conduzir a nossa agência para aquele futuro que esperamos nos próximos 25 anos. A questão da utilização de dados já é uma realidade na agência, mas uma realidade ainda incipiente na qual nós precisamos aprimorar, precisamos aprender a utilizar de forma segura, sem, em nenhum momento, sem, de nenhuma forma, abandonar a nossa missão maior que é proteger a saúde da população. Então, o uso de dados, o uso de inteligência artificial, para nós, tem um pré-requisito essencial que é garantir a segurança sanitária. Desejo a todos um bom evento, agradeço a colaboração dos nossos participantes e no próximo farei um esforço ainda maior para estar presente com vocês. Muito obrigado e tenha um bom evento. Bom dia. Assistiremos agora ao vídeo da diretora da segunda diretoria, Meiruzi Freitas, que nos pediu para avisar que está em outra agenda, mas que logo mais estará conosco aqui no auditório. Bom dia. Queria fazer um cumprimento especial a todas e todos que vêm acompanhando o planejamento estratégico da Anvisa, mas antes de falar dos próximos 25 anos, a gente tem que comemorar o que nós chegamos a ter aqui, comemorar 25 anos de agência, o resultado de esforço da nossa atuação, de entrega à sociedade, de entrega ao país, o que reflete a alta qualidade e a capacidade da Anvisa. E da Anvisa se reflete no dia a dia das pessoas, dessa pluralidade que nós temos na agência, desse muito saber da busca pelo conhecimento científico e especialmente, gente, pela dedicação que as pessoas trabalham com amor. Realmente, é essa a nossa diferença, é acreditar no que nós fazemos. E por isso, na reunião de hoje, nos tempos de hoje, a gente vai refletir a atuação para esses 25 anos, mas com a primeira, a primeira essência de todo esse trabalho é pensar que nós precisamos acreditar no que nós fazemos, a gente precisa continuar fazendo isso para um bem comum. esse é o sucesso, esse é o grande eixo do sucesso da nossa ação nos próximos 25 anos. É a empatia, é amor, é pensar no próximo, é pensar no ganho geral, é pensar no país, um país que precisa ser para todos, inclusivo, e um país que precisa colocar o ser humano em primeiro lugar. Então, acho que o centro da nossa, da nossa, pensar nos próximos 25 anos, certamente está pensar em pessoas. E nesses nossos desafios, é lembrar que nós vamos estar num mundo cada vez mais tecnológico, que cada vez mais vai nos exigir conhecimentos diferenciados, trabalhar ao mesmo tempo com essa inovação que nos coloca a cada dia num lugar de novidade, e pensar que a gente vai ter que incluir a Anvisa nesse eixo, pensando especificamente num bem comum. Então, acho que a primeira questão do dia de hoje é a gente pensar esses 25 anos com a Anvisa de uma nova visão. Mas essa nova visão não pode desacreditar tudo que foi construído até aqui. Essa Anvisa precisa trabalhar com os desafios das novas tecnologias, especialmente pensando em integração, o conhecimento não dá mais para ser um conhecimento isolado, assim como a regulação não dá para trabalhar em eixo isolado. Mais uma vez, eu venho colocar aos colegas que nós precisamos atuar em redes integrados, especialmente para que a gente possa entregar à nossa sociedade todos os efeitos desse planejamento, especialmente que a gente tenha segurança nos produtos que consomem o nosso país, nos serviços que chegam à nossa sociedade e especialmente que a gente tenha servidores valorizados em capacidade suficiente para que a gente consiga transformar e que a gente possa fazer a entrega. nós estamos em um momento especial, que eu diria que é um momento de luta, mas um momento de luta também é um momento de transformação e um momento de buscar cada vez mais e especialmente em uma valorização dos servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Contem comigo e vamos para a construção cada vez melhor desse país e dessa sociedade. Muito obrigada. Assistiremos agora a mensagem do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Iniciar minha fala agradecendo aos presentes, a todas e a todos que de alguma forma contribuíram durante a jornada de planejamento estratégico para definirmos as diretrizes dos próximos quatro anos. Sim, apesar dos desafios e incertezas, temos um plano para o futuro da Agência. Os tempos são outros e não temos mais as mesmas condições de prever o futuro como antigamente, de poder antever com alguma antecedência e algum grau de certeza as rotas ou tempestades onde iríamos navegar ou enfrentar. Já dizia o poeta navegar é preciso, viver não é preciso. É uma frase conhecida e que se tornou ainda mais popular através do grande Fernando Pessoa. Temos que lembrar que essa frase originalmente é atribuída ao general romano Pompeu e ilustra bem o que pretendo comunicar a todos neste momento. As coisas mudam muito rapidamente e a velocidade das mudanças estão cada vez maiores. Nós não podemos jamais prescindir da responsabilidade de idealizar e definir objetivos para o futuro. não podemos nos dar esse luxo. Uma instituição sem estratégia está à deriva e fadada aos acontecimentos do momento. No ano em que a Anvisa completa o seu 25º aniversário tenho a grata satisfação de poder anunciar que temos um plano para o futuro e que os próximos 25 anos começam aqui. Com a mesma responsabilidade e compromisso que tivemos na diretoria colegiada ao fazer escolhas para o futuro da Anvisa porque definir estratégia é fazer escolhas também quero registrar que o plano estratégico para esse novo ciclo de 2024 a 2027 não é e não deve ser apenas responsabilidade da Anvisa uma vez que ultrapassa as nossas próprias fronteiras. Nada do que foi posto será conquistado se não trabalharmos juntos envolvendo a todos o governo federal os governos dos estados princípios o próprio setor regulado os agentes políticos e a sociedade em geral todos precisarão se envolver se comprometendo com o alcance dos resultados que desejamos para o futuro da Anvisa que reflete no futuro de todos nós brasileiros. não posso deixar de registrar que assegurar o quantitativo adequado de pessoal com habilidades certas será absolutamente necessário para atender aos desafios futuros que foram estabelecidos neste planejamento. Somos referência na transformação de serviços digitais na plataforma gov.br acabamos de assinar um novo compromisso com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do MGI objetivando atingir a meta de 100% dos serviços transformados até o final deste ano. Também fomos premiados com a gestão inovadora com OKRs na administração pública sendo a primeira agência a incorporar um modelo de gestão ágil para resultados e fomos ousados na definição da estratégia pensando na agência que a sociedade precisa e que com certeza vai precisar nos próximos anos. de toda forma sem pessoas e sem o trabalho conjunto de todos os atores muito pouco poderemos avançar nessa direção. Queremos uma Anvisa inovadora e confiável para toda a sociedade. Essa é a nossa visão de futuro é isso que devemos buscar. Precisamos colocar a estratégia em ação e para isso conto com cada um de vocês interna e externamente à Anvisa para que superemos os desafios e possamos chegar nos próximos 25 anos para continuar gerando cada vez mais valor para toda a sociedade brasileira. Eu agradeço a Aplan e a GGSIP pela condução deste seminário tão importante para a nossa agência. Agradeço também ao PNUD que por intermédio do nosso acordo de cooperação foi fundamental na construção do nosso novo plano estratégico. E é claro não esquecendo a assessoria do gabinete do diretor-presidente para contratações internacionais um time pequeno mas combativo aguerrido e que nunca faltou no enfrentamento desse e de tantos outros desafios. a todos e a todas eu desejo um ótimo seminário. Obrigado. E assim encerramos a cerimônia de abertura. Agradecemos as palavras das autoridades e neste momento desfácil o dispositivo. Peço por gentileza ao senhor Gustavo que permaneça no palco. Ao Daniel e ao senhor Cristiano por favor ocupem seus lugares na plateia para acompanharmos o painel sobre o novo plano estratégico da Anvisa 2024-2027.